Já poderia estar em casa, mas meu amor ao trabalho, ao porto, não me deixa. Eu só deixo o meu cariri no último pau de arara. Eu sou o Lima, trabalho aqui no Porto de Belém há 44 anos. Cheguei aqui em 1974. Eu entrei como motorista, depois fui empilhador, depois fui presidente do sindicato dos portuários. Depois fui operador da cabra e agora estou na ETA, estação de tratamento d'água, dando água boa para os portuários aqui. Uma das grandes lembranças foi cooperar a cabra Rio Branco, onde eu coloquei as pontes de Mujú do Acará. É um guindaste flutuante. Gosto de ir para lá meditar e tal, ficar ali à beira do rio, ali olhando e tal, pegando esse ventinho. Esse porto de Belém tem uma verdadeira adoração. Tudo que eu possuo, tudo que eu consegui, casa própria, meus filhos se formaram, esse porto aqui me deu tudo isso. Agradeço a Deus, agradeço ter encontrado esse emprego, porque aqui eu fui e sou feliz e só deixo esse porto aqui quando não tiver mais forças para trabalhar. Música Música